E aí pessoal, estamos aqui mais uma vez, né pessoal, hoje a pescareia aqui vai ser no açude João Caçamba, né? É isso aí. Nós já estávamos prontos, nós descemos com açude lá embaixo, na outra região, né? Aquela açude que a gente, eu botei lá uma rede, saiu 11 traíros, não foi? 11 traíros, então nós íamos para lá, mas como o Arthur chegou agora lá em casa, é para nós levar ele lá para baixo faz pena, né? É longe demais. Hoje o sol quente, já chegou a suar, você tem costume, bichinho. É, ele quer o que, Arthur? Vai comer. Hoje ele quer um peixinho, né Arthur? A tilápia ou o Zebu? Qual é o peixe que o Arthur acha? É o tilápia, né? Qualquer um. Qualquer um. Está querendo comer um peixinho, vamos ver se nós pegamos aqui um peixinho para o Arthur. Se nós pegar na rede, na tarrafa, tudo bem. Se não pegar na tarrafa, nós pegar na rede da sacola, né? É, a rede está ali naquela sacola, se a tarrafa não der certo, aí bota a rede no meio. Mas nós temos que pegar o peixe do Arthur, de qualquer jeito aqui, né? Eu vim essa semana, até a Europa chegou aí na hora do vídeo, aí você pegou um Zebu. Não, esse açude aqui parece que ele tem uma ciência, quando o cabo não quer pegar o peixe, né? Aí pega. Aí pega, quando o cabo quer comer o peixinho, já não pega. Mas vamos ver o que vai dar, né? Vamos ver a sorte de hoje. Eu vou jogar só uma tarrafa daqui, quem vai pescar o Leo aí, que está melhor de saúde do que eu. Está baleado novo, é? Sujou essa noite de oitão, trabalhou, acho que foi no tempo de eu novo, jogando bola. É, chutava forte demais, né? Chutava forte, fiz muitos gols, aí magoou. Chutava só com a dedo ou com as duas pernas? Com as duas que eu chutava. É o que tu faz com o outro, não é o outro. É artilheiro mesmo. É o canhão, viu? Não era puta de cabeça, que era baixinha. Vamos pescar, né? Vamos pescar. Vamos lá, tu vê a sorte do Arthur, né? Louie Sassu está com o lodo da fé, viu? Mas aqui que tem. É, né? Aqui que tem. Tem, Arthur? Começando. Aqui é raso, aí varina, aí é fundo. Fundo. Varina, aí é fundo. Vou ficando fundo. Tu, você não tem uns tacos aí, não? E a outra? Ela não estava, caiu. Só se alguém tirou, né? É, mas tem outro destaca aí. Aqui, eu não sei o que faz o dente agora, viu? Faz o dente. Vai tomar, vai com tudo. Muita gente pergunta aí nos comentários por que desse arame dentro. Foi no início do açude. A gente botou muito peixe novinho. A gente espalhou essas destaca com arame para ver se evitava de entrar rede de arrasto, tarrafa. Opa. Opa. É. É, rede de maio, tarrafa, ver se cria um pouquinho de peixe. Acho que tem peixe aqui. Evita um pouquinho de entrar, mas mora longe daqui. Isso vem, bravo, não é? Isso vem bom, viu? Eita, tu. Olha, leva a sorte, viu? Dois. Dois? Dois. Olha. Eita, tu. Só do bonito. Eita, que sorte. Está suado hoje. Eita, as galas aí, que bonitão, viu? Bonitão, viu? Olha, tu hoje estava na sorte, viu? Não estava nem a rede de malha. Parece que vai querer ser, não, viu? Olha. Olha que coisa linda, tu. Bonitão, né? Quer ir tirar o peixe, rapaz? Está com medo? Diga assim, nem queria com o cuscuz de noite, hein? Vai não tirar o peixe? Vem tirar para prender, rapaz? Ele gosta de pescar de anzol. Agora ele não olha lá nos postos, ele gosta. Olha. Mostra aí, pessoal. Cara, que tilapio, jóia, hein? Tá, bicho. Essa aqui é do tamanho que eu já vi aqui no açude. O experimento que nós botou, não foi, Léo? Não foi, nenhum. Opa. O bicho está brabo, tu, olha. Essa é menorzinha. Essa é menor. Mas ele vai porque ele é macho, né? É. Mas esse pequenininho vai não. O bale, o quarto não quer. Esse daí é assim. É muito pequenininho, né, tu? É. Saiu. Saiu. Soltar o bichinho, depois o outro dia nós pegamos. Opa. Aí depois nós vamos pegar. Vai pegar. Agora nós vamos pegar. E cadê o barco que não veio, tu? Vamos estar nessa sacola mesmo? Nessa sacola mesmo aí, ó. Agora vai. Mais outra, mais outra vez. Vamos soltar o zé, vou. Vamos estar rapazada. Já furou no caçamba. Já furou? Furou. É um bicho mais vários, viu? Só é bom quando ele está no espeto, né? Ô, bicho é bonito. É. Agora esse espeto é bonito daqui. É bonito, né? Dois. Dois, já tu. Segura a sacola. Vai. Ela aqui não é fura a tuca, deixa aí no peitinho. Não é nada. Vamos ver nós pegamos lá na repreza, lá no... Quando ele sangra lá. Só tem outro zé, vou aí. Tem outro? Tem, vem dois. É, irmão. É ficando na rede. É ficando. Isso é no rio também, né, tu? Peixe manso no debate, né? É. Já vi que o orauro estava com azar naquele dia que eu vim. Quem pegou para o orauro era assim? Era esse tamanho. Ele levou ainda? Levou. Aí ele peixe. Agora gosta. Sabe que é isso que eu sou caçamba? Eu estava pensando aqui o horário. Assim meio dia é melhor pegar tilápia. Eu acho que seja, viu? Eu vim tardezinho, água fria da fera. E pode ter passado água tudo, tem ele pescado lá. Pescado antes, né? É. Porque aqui é pescador que não falta, né? Ah, é. Vamos para lá, vamos pegar outro lá. Vamos. Aqui eu já pesquei que minha mãe já sabia ir lá. E a zona, foi a tua? Foi. Foi mesmo. Mas nós pegamos dois peixes. Tu mãe pegou um e tu pegou outro, não foi? Uhum. Tu se lembra ainda? Não lembro. Já faz um ano. Já faz um ano, tá? Já passou. Já passou um ano? Já. 2022, é. Ah, é verdade. Não faz um ano. Nós pescamos em 2022. É, 2023. É. Os coqueiros estão invadindo a passagem aqui. É bom, né? Vê se quando dá uma cheirazinha esse canto aí. Vê se quando fundo aí. Pronto, é. Dá a primeira também. João Caçamba. Quem? João Caçamba. Epa, ué. Caiu, foi? Despejou. Olha aí, gato. Caiu muito. Escorregou. Escorregou. Pode passar do meio, né, tu? É. Por aqui, ó. Pra frente. É mais fácil. Correu? Eita. Você pega cá em cima do tambaqui. Essa abunita aí dentro, né? Aqui, ó. Mais dois anos tá aí. Já pegou um até agora. Tambaqui. E botei mais duzentos e trinta novinhos. Será que se criaram, acharam comer? Já dá pra jogar. Fica um pouco, né? É. Como daqui, vamos lá, tu. Eita. Abriu muito não, não foi? Abriu não. Saiu mesmo, tu, hein? Minha salomia será um salomia. É, pegamos já no lado, né, tu? E lá, pra quando vem, abre o chão e grava, né? Elas gostam daquele cantalhão, não sei porquê. Cantar ração, né? Quando nós estávamos ração. É. Bom jogar, de vez em quando, né? Não, é. Com batata. É porque batata agora não tem, né? Não tem, é. É bom quando é sempre das batatas de roça, que fica muito. E aí, Arthur, vem ou não vem? Pega um, pelo menos, ó. Bateu, João Caçado? Bateu nada. Bateu nada. Bateu nada. Bateu nada. Agora foi zero, hein, garoto. Olha, eu fiz aqui essa primeira escarrafada, viu? É. É um peixe de sabio também, tem muito tanto a esconder, né? Tem. Tiago no mar. A tua filha já está assim, mas a filha não pode jogar, não, que é muito fundo, né? A tua filha só joga bem lá nos terretos, lá nos postos de casa, né, tu? É. Vamos jogar o talho pelaquela pasta. Esse ali. Aí foi o agricultor lá solto. O tu punaré. Isso foi? Isso foi. E se não ia querer pra você jogar? Não, jogava rápido. Se não ia aí, é. Assim, quando a filhazinha se engancha. Aqui que eu consigo, né, logo. E apoio. Eu estou aqui na frente. Está na frente. O arame. Tem um arame aí. Tem arame aí, moçinho. Tem mesmo, ué. Esqueceu, foi? Não, rapaz, que me tiraram. Rapaz. Olha. Uma caçota aí. Acaba pegando a caçota. Foi o primeiro que tiraram lá. Agora me dá aqui. E foi? Eu tenho lembrança que o agricultor tirou, Magélio. Você tirou? Tiraram. Oxe, eu jogo na semana aí com medo, ó. Trouxe? Não, enrolar pela na casinha. Feita a pista livre, né? É. Não estou só falando cavalo. Tem pista livre quando quiser. Pegou não, Arthur. Pegou não? Parece que a tua sorte foi só que ela estava arrapada mesmo, negro. Não foi sorte, pode ter pegado aqui de hoje, hein? Jogar lá novo. Quer ter saído? Não tinha ninguém. Não tinha ninguém, ó. A pé jogando aqui acima não com medo, cadê você? Não, mas você não está doido na chapa fica, não, hein? Estava não, hein? É isso. Todo mundo sabe. Mentira, agora, né? Onde é a tua outra? Outra rafada, onde é aí? No pé da pasta? No pé da pasta. E para ter peixe de baixo escondido debaixo, não? É. Laça ela para ver. Laçar? É. Tem como laçar lá? Para ter peixe de baixo escondido a ligeira, não? O peixe é um arame, né? É um arame. Ou dois ou pio. É isso? Vou laçar a tua, aquela moita lá. Tome. O peixe batendo na sacola. Tá. O peixe está brabo. Olha lá. Coitado, senão ele fura. E ninguém? Não, não apareceu. Não, não apareceu. Abençou. E eu não creio que era para pegar um, né? Não era. Será que quando tu pegou dois bem ali, não? Tava falha só ali, ó. Aquela represa? Amor, escaparam. Escaparam? Caiu, foi? Bota uma sacola. Acabou, mola. É, vai. Está na beira do assunto, não, não? Não. Não era nada lá, né? Não, só está a do primeiro aqui. E você levou a sorte, viu? É. Você está ali gritando que ele escapou os peixes. Quem? Ah, tu. Escapou os dois, foi? Não, só um. Pegou assim, não, ainda? Eu faço a quadra aqui, né, cara? Ah, ele ficou para o lado lá, foi? Eu faço a cola e o lado. Bota o dedo na boca dele e pega. É? O dedo na boca dele, assim, ó. Oxe. Entra aí. Entra aí dentro, não. Não, você vem assim, ó. Aí. Bota o dedo na boca dele. Ó. Ele não tem dente, não. Vai atrair, não pode, não, porque ela morre. Segura a sacola. Tá. Mas tem um cachorro aqui dentro. Você está escondendo, é? Arai. O que? Agora é o pescador, agora, né? Nós está a falar pelo menos. Você vai pegar? Tenta aí, porque você pega menos uns dois, né? Tomar um banho, né? É, tomar um banho. Interar aqui o assado do atu, né? Eu, gente. O atu... Aí... Bora ver se tem sorte. Parece que o atu vai... O pescador já pegou dois. É, o pescador já fez a parte dele, já pegou dois. Vou jogar samba, não foi, Léo? O atu? Agora é só o menos. Agora quem vai é o Léo lá fazer a pescaria dele, viu? É. Porque ele é... É, né? É. Ele é mais nulo, né, atu? É. Chega para a sombra, mas ele está muito quente. Ele está todo suado já. Eu mesmo já estou na sombra. Vai dar na sombra? É. Aí, pessoal, já está acabando de vir. Pode contar com três aí, não? Com três? Se pegar os três, já fez a pescaria, né? Se pegar mais dois, vai ser bom, né? Vai ser bom demais. Chega para a sombra, já está abençoado o atu, velho. Aí você não pode levar muita quentura, não, porque você vai para o carnaval, vai, este dia. É. Qual é o dia que você vai para o carnaval? É? Qual é o dia? Que vem seus primos de Marcelo, é? Dois dias. Dois dias. Então, hoje é sexta, sábado, é domingo, começa o carnaval, né? É. Ela está esperando os primos para tomar banho na piscina. Amanhã o Tonho vem, né? Hoje vai ser Sofia, né? Que vai ser nosso primo. E minha vó bola vai, né? Ah, quer dizer que de Marcelo vem a Sofia e o Tonho. Não, o Tonho é de Cururipe. É de Cururipe, muito bem, hein? E Sofia e de Marcelo. Marcelo. Aí, pessoal, já deixa o like aí, né? Para dar uma força, como eu sempre digo nos vídeos. E a gente ainda leva um peixe, mas aguentam um peixe assim, né? É, uma vez nós pegamos mais um peixinho para enterrar mais o assado do atu, né? Parece que o rapaz ali não pegou não, atu, ainda. Parece. Parece que eu estava perdi para jogar samba, ó. Rapaz, tiraram as patas aí, não sei se ficou não com um pedaço. Mas nós já pegamos dois desses na mãe. É, se pegar mais bem, se não pegar já está feito o assado, né atu? Aqui já é uma casinha aqui, né? É, as casinhas para nós comer uns peixinhos assados quando nós vem aí, né? É, mas aqui só tem caivão. Só tem caivão para fazer o fogo quando nós vem comer um peixinho. É, né? Até o pai de o atu estava dizendo que vem comer um peixe aqui, mas nós logo, logo. Quando ele vem, o atu vem também, né? Ah, tem algumas coisas escritas aqui, que foi o moleque fez. É, uma mulher que faz um nomezinho aí. E aí, pescador nada? Ó, gente, vocês estão ouvindo algum barulho, a coisa, né? E lá, só quando se mexer, não é que é os peixes? É os peixes, né? Aqui. Quando chega lá, a vó Cida trata a vó do atu. Aí o atu já leva prontezinho para casa, né? Vocês que, né, não conhecem a gente, né? Nossa, já está aí, né? Aí, né? Nós pescando e aí dá uma força para nós, né? É, com certeza. É, dá um like aí, por favor, para nos ajudar, que a gente está pescando, né? É, o atu é sabido, viu? Se não pegar mais, Léo, está bom. Nós pegamos dois lá embaixo. É. Né, atu? É, né? Não vai nem outro açude. É, não tem o açude em casa ainda, né? Aí, gente, vocês estão nos perguntando aí, nos comentários, que como foi a casa, né? A casa, umas coisas assim, né? Da casa. Da casa. Mas a casa já está toda inteira, né? Já está com os móveis, já está com tudo. Já está toda prontazinha, né, atu? É, toda prontazinha. Só falta outro quarto, né? É. Só falta só agora a cama e o quarto. Não, aliás, o guarda-roupa do Léo, né, atu? Mas o velho está tudo pronto. É, já está com tudo. Bom, aí, né, a gente ainda vai terminar um pouco da casa, né? E depois a gente mostra a vocês quando a gente terminar a casa. Vamos mostrar a vocês, né, tudo lá. Para ficar tudo bonitinho, né? Para ficar tudo bonitinho, nós mostramos. Com certeza. Aí, bora, aí bora, aqui tem uma janelinha dentro da casa, né? É, aqui tem a janelinha para nós jogar os pescadores pescando quando está quente, né? Ó. Olha. E aqui é frio, né? Aqui é friozinho demais. Aqui é muito gostoso. Olha lá o pescador que está lá tomando banho. Tomando banho não, pescando. É, pescando e tomando banho ao mesmo tempo, né, atu? Depois nós vamos no outro. Vamos, depois nós vamos fazer a pescareira naquele perto de casa, né? Que lá atu sabe jogar tarrafa, né? É, aí eu vou jogar um lá. Aí vocês se preparam que eu vou pegar menos dois. É. Se eu não pegar uma, eu ainda estou aprendendo, viu? Oi? É, o pescador falou que tem um peixe bom na tarrafa aí. O que é? Olha. Olha, 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 olha. Ô, bichão. Segura, moleque. Está aqui embaixo, né, filho? Está gravando. É onde estava aqui? É aqui na cheira. Não cheira? Eu estou cego. E o que foi? Eu fui de lama, meu, atu. Eita. Mas aí faz parte do pescador mesmo. Olha. Peixe é bom, atu, está vendo? Isso é bravo, atu. Você quer entrar, pegar mais eu? Diga, não, que eu estou pequeno. Pode ser que eu leve uma queda aí, né, atu? Você está aqui, gente? É, o atu está aqui só assistindo. Aí você está aí na janela, né? Que ele pode mostrar a casa aí. Você está aqui só assistindo, viu? Atu só pode, atu só pode pescar quando tiver menos com 15 anos. Com 15? É, que a água é muito perigosa. A água é funda, é perigoso para ele. Já tem o que? Certo, é? Não, seis. Seis? Eita, ainda vai faltar nove anos ainda para o atu fazer as pescarias. É bravo da fé, viu? Uf. Olha, chega, vem roncando. O que vai acontecer com ela, atu? O que vai acontecer com esse peixe? Ah, botar ela na... Vai botar ela na brasa, hein, atu? Você tem uma força da fé, hein? Eu quero o tabaqui. É. O tabaqui, daí você brincar já com o melo. Será? Nós já pesquemos, mas ninguém vê nenhum... Nem de jeito dentro da tarrafa, né? Bater. E essa... Está boa, não está, será aí? Está bonita, é? Cheirona da beleza, ué? Agora ele também... Epa, quase... Quase embora, viu? É? Quase embora. Faltou nada, hein? Já fez a pescaria. Deixa eu arrudiar aqui, uma... Aí depois, no outro assunto, não é? No outro assunto, vai, que eu vou começar a pescar. É, eita, olha, que sorte foi essa tua, viu? Isso é bonito, isso. Para você ver que Léo veio essa semana aí, bateu, bateu, não pegou nenhum, não foi? Pegou o carazinho, deu o Europa. E hoje, olha, que pescaria, o atu levou sorte. Olha mesmo, que peixe. Olha. Essa daí vai diretamente para o assado do atu, não vai? Vai. Chega a pegar ela? Já dá nas dois zambas. Chega, rapaz. Não, ela... Olha o tamanho dele, deixa eu olhar esse tamanho dele. É nada, é muito mais pequeno. Não. Ela vai, 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 vai morder ele. Olha, tu morder o titileu, olha. É isso aí, pessoal, olha, que peixe. Pronto, já está feita a pescaria, não está? Que bonito da ferramenta. Beleza, viu? É bonito? Vamos botar na bolsa, fazer viagem, vai pescar mais. Está bom, né? Está bom, né, atu? Já. Ainda no outro, nós pegamos menos um. É, atu quer fazer a pescaria dela no outro, lá. É lá na casa da pescaria, né, atu? É aí. E aí, pessoal, mais uma pescaria e hoje deu uma pescaria gorda, viu? Hoje eu me demirei. Ô, rapaz. Nós vim aqui pegar o peixinho que foi pegado hoje, né? Rapidinho, foi? Ligeirinho. Atu parece que estava na sorte hoje, né? Tu estava, estava aqui dando joinha. Doido para comer o peixinho que estava hoje, ligeiramente nós pegamos o peixe do atu, né? Então, pessoal, nós ficamos aqui com esse vídeo aí, pessoal, e até o próximo vídeo aí. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.